Agora a gente vai juntar dois vaios que são importantes, e que eles meio que funcionam de uma maneira integrada. Um é o pranavaio e o outro é o dhanavaio. Como é que se escreve cada um deles? P, R, A, com tracinho em cima, N com pontinho embaixo, A. Prana, prana. O segundo é o dhana, U, D, A, com tracinho em cima, N, A. Então, por que eles são muito importantes de serem estudados juntos? Porque eles governam um fenômeno muito dual no corpo humano, que é inspiração e expiração. Do ponto de vista ayurvédico, a inspiração é predominantemente trazida pelo prana, e a expiração é jogada para fora pelo dhana. E se você for ver o pulso mais incansável que a gente tem no nosso sistema, toda hora está ali, tudo bem que tem o coração também, é esse lugar de inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira e assim a vida segue. A gente vai ver vários outros aspectos do prana vaio e do dhana vaio. Mas, do ponto de vista prático para a gente, o que eu gostaria que vocês anotassem aí? Dado que no capítulo 2 a gente está querendo ter um primeiro contato com isso, daqui a pouco a gente vai para o sânscrito e diz, Então, o prana é responsável pela sua capacidade cognitiva. O que isso significa? Aconteceu um evento fora de você. O teu sistema tem que perceber aquele evento acontecendo. Isso quem vai fazer é o prana vaio. O prana vaio, ele é capaz de trazer informação do mundo externo para a sua mente processar isso. Ok? O prana vaio, ele também é responsável pela coordenação maior do sistema. Ou seja, ele vai comandar o dhana, ele vai comandar a samana, a viana, a pana e etc. Ok? Ele é o cabeça do sistema. Tá? Mas, ele depende muito do dhana, no sentido de que se ele expirar e você não expirar de volta, você acaba intoxicado de gás carbônico. Certo? Então, quanto mais você tem um prana e um dhana funcionando direito, mais o ar entra, atenção para a palavra, ele pausa e ele sai e ele pausa. A gente tem a conotação ocidental de respiração como inspira e expira. Mas essa não é uma conotação iógica da respiração. Ok? Para o yoga, para o yoga, o ar entra, ele entra e para num estado de suspensão natural por alguns microsegundos. Quanto mais a pessoa vai praticando yoga, teoricamente, mais naturalmente deveria haver o incremento dessa gloriosa suspensão do pulso entre o dhana, o prana e o dhana. O prana, ele vai ser responsável por receber informação, o dhana vai ser responsável por acessar a informação. Então, acontece alguma coisa no teu sistema, você escutou agora a palavra A? Em uma quantidade muito pequena de tempo, o teu dhana pergunta para o cérebro, A significa o quê? Ele acessa a memória. Ok? Então, tudo que a gente... Sabe quando uma pessoa está com Alzheimer e ela está não conseguindo lembrar do que aconteceu na memória de curto prazo e etc? É porque o dhana vai, ele não está conseguindo acessar, o negócio está queimado, o fusível está queimado, a informação que ele precisa para codificar o que entrou. O nosso cérebro nunca entende uma informação sem a memória. A gente só consegue completar... Atenção, essa palavra é muito importante. A gente só consegue completar o processo cognitivo através do dhana vai. O prana, ele recebe uma informação, o dhana joga aquela informação na memória, plafit. A partir da memória, rebater aquele plafit é que a gente tem a possibilidade de entender a informação ou não. Aí vai passar para o sábado a capita e etc e tal. Ok? Mas antes da informação ser decodificada de alguma forma, ela tem duas etapas. A etapa de entrada e a etapa de checagem com banco de dados. Ok? E do ponto de vista do processo cognitivo, quanto mais a gente aprende a ver a pausa entre a inspiração e a expiração, entre a expiração e a inspiração, mais a gente ajuda esse sistema prana ou dhana a funcionar de uma maneira adequada. Existem outras técnicas também. Tá? Mas quando a gente estiver falando do viana, a gente vai falar prana, viana. Quando a gente estiver falando do samana, a gente vai falar prana, samana. Quando a gente estiver falando do apana, vai falar prana, apana. Mas existem subsistemas. Por exemplo, se eu pago a conta de luz, eu consigo acessar a internet. Ok? Supondo que eu não tenha uma energia solar e etc. Mas se eu, digamos assim, pago só a conta de internet e não pago a conta de luz, eu não consigo acessar a internet. A internet é dependente da conta de luz. A conta de água não é. Ok? Então, dentro desse contexto, suponha que toda a tua casa é funcionável a partir da eletricidade. A gente vai chamar isso de prana-vaio. Ok? E o dhana é bom a gente chamar do setor da internet da casa. No sentido de que ajuda a gente a acessar a informação de uma maneira mais adequada. Ok? Bom, essa é a parte funcional. Agora eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. O pessoal que está no YouTube, isso faz parte do Achuim Neuva, do capítulo 2. Se vocês quiserem estudar conosco, tem o capítulo 1 aí, sempre virando a cor. Aqui tem um monte de palavras em sânscrito para vocês. Ah, essa cor, Namastê, não está em Devanagre. Podia estar em Devanagre. É, eu sei. Podia estar em Devanagre e estamos novos. O que eu estou querendo mostrar isso para vocês aqui? É vocês começarem a ter algum tipo de contato com essa forma que o Ayurveda, é clássico, descreve as coisas. Para quando a gente estiver estudando isso no capítulo 4, vocês já terem, pelo menos, em algum lugar da memória, ter um negócio passando por lá, por trás. Ok? Então, função do pranavaio. Não vou falar aqui o sânscritês todo, porque não é necessário. Mas o pranavaio é considerado como cinco membros de um corpo integral. E o pranavaio é o regente desses todos os outros vaios, o dana, viana, samana, pana. O pranavaio tem uma característica de estar predominantemente concentrado ao redor da cabeça. Ele tem essa característica de estar nesse tubo entre o nariz e o pulmão. Ele é aquilo que ajuda a gente a ter o processo sensorial de informação. Ele é a nossa capacidade de estar encarnado, no sentido de que se o pranavaio não está aqui, está em outra dimensão, a gente naquele momento não está com a nossa consciência aqui. Ele é o mola mestre da nossa consciência. Todas as capacidades de percepção e de ação, toda a nossa capacidade cognitiva e motora depende do pranavaio. Ele é o nosso sistema nervoso central, em muitos sentidos. E ele é a capacidade de fazer com que a gente entre num sentido de união cósmica, que a vida tenha propósito, que a vida tenha valor, que a vida tenha sentido, que a vida tenha yoga, que ela tenha um estado de conexão. É o pranavaio que faz isso às quatro e meia da manhã. Ele é o responsável por essas funções e outras também como ajudar o nosso corpo a, vamos colocar assim, ingerir comida. Isso é bem importante. Tem gente que tem problema de engolir a comida. Isso é um problema do pranavaio. Tem gente que tem problema de inspirar o ar até o baixo abdômen. Isso é um problema do pranavaio. Ele vai ter um movimento ascendente também, mas a gente vai chamar isso principalmente de udana. A parte de ingestão de comida, ingestão de ar, ingestão de informação, observa que está sempre com essa ideia de ingestão das coisas. A parte de tosse e a parte de espirro, em algum grau, vai ser o pranavaio estimulando o danavaio. Então, o pranavaio vai bater na testa do danavaio e fala, espirra. Aí, se o danavaio funcionar, ele vai conseguir espirrar. Senão, vai ser aquele espirro que você... E não espirrou. O pranavaio mandou a informação para o dano, espirra, a rota, buceja e etc. E aquela parece que a máquina não funcionou. Em relação ao udana, ele é o movimento de volta do prana, nesse sentido pulmonar. Ele está principalmente focado na região do tórax e na região da garganta e na parte do cérebro de memória. Vamos colocar assim. Ele ajuda a gente, além de ter essas funções fisiológicas, ele ajuda a gente a ter a capacidade de ter entusiasmo pela vida, no sentido de fazer com que a gente tenha ânimo, não é exatamente a palavra coragem, tenha vontade de fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então, se você vai no mercado, tipo, tem aqui no mercado, que saco, não sei o quê, é porque teu udanaio está fraco. Se você vai no mercado, que bom, deixa eu ir lá, comprar um negócio e depois vou voltar para casa, não sei o quê, e você está balançando a cabeça, achando o máximo e etc. está animado, é porque o udana está te deixando animado nesse sentido das coisas que você tem para fazer. O prana vai, ele é mais meditativo, no sentido de que quando ele está poderoso, é bom para você sentar e meditar, sentar para estudar. O udana vai, ele é bom para você fazer badian, ele é bom para você, de alguma forma, recitar esloka, para você ficar pulando corda, para você, pulando corda já é um pouco para o viano, mas você, tipo, sair na rua e resolver coisas, dar um rolê, o udana vai aqui dar rolê. A gente tem um gatinho que ele é bem cheio de udana, aí quando ele está feliz, ele pula com as quatro patas, a gente chama ele na cu, quatro por quatro, ele faz, e ele, tipo, quica com as quatro patas, é que ele tem um udana bem poderoso, ok? Então, ele governa a nossa capacidade de falar, inclusive, inclusive até, foi bom, inclusive a nossa capacidade de articulação da boca. Então, pessoas que têm problema de falar, fonodiálogia, fonodiálogo, é isso? Fonodiálogo, fonodiálogia do Ayurveda, envolve o estudo do udana. Questões de memória, tanto memória de curto prazo, quanto de longo prazo, envolve o udana. Udana envolve a nossa capacidade de ter resistência para fazer coisas chatas. Se o teu udana está muito bom, você aguenta as trolhas da vida e fala, bora, galera, união faz a força. Não, faz açúcar. E ele também dá uma característica de você não estar com cara de, como é o nome disso? Cara de fantasma, ok? Quando você está coradinho, está com cara de saudável, esse cara de saudável é uma avaliação do teu, o udana vai. Por exemplo, quando as mulheres estão menstruando, o apanavaio está mais forte e o udana vai fica fraco. E aí, o que acontece? No geral, é aceitável, isso não é ruim, que as mulheres ficam menos coradinhas quando elas estão menstruando e mais coradinhas quando estão no período fértil. Porque no período fértil, o udana está mais poderoso, no período menstrual, o apanã está mais poderoso. Ok? Então, estar com saúde, animado, com boa disposição, etc. e tal, tem a ver com udana. O que eu gostaria que vocês pegassem um pouco daqui? Ah, a pessoa está com problema de concentração. Ela meio que escuta e não entende o que está sendo falado. Isso é um problema do pranavaio. Aí, quando a gente estiver no capítulo 4, a gente vai ter formas de, terapeuticamente, atuar sobre isso. Mas, por enquanto, a gente está começando a ter essa ideia de que não existe vata pitikaf independente das suas runas e não existe vata pitikaf independente das suas partes. Ok? O nome técnico disso é dosha beda. os componentes. Ele é, no geral, traduzido como subdostes. Mas essa tradução... Bom... Então, dentro desse contexto, a gente está buscando ter um primeiro contato com esse palavreado. Se vocês pegaram a ideia de que existe, digamos assim, cinco dedos na mão do vata, no sentido de prano, dana, etc. e tal, e que ao longo do tempo a gente vai, aos poucos, ter clareza do que é cada uma delas, a resposta vai ser sempre assim. Para qualquer coisa que você for fazer, você sempre vai ter algum prana, algum vaio funcionando, algum pita funcionando e algum kafa funcionando. Eles funcionam de uma forma sistêmica também. Ok? Mas, aos poucos, a gente vai começando a ter tempo para pensar dessa outra forma que é além do ayurveda primário do vata pitikaf. É para o ayurveda secundário dos componentes, dos setores de cada um deles. Isso com uma mão as gunas e com a outra mão esses setores, a gente começa a conseguir ter capacidade de atuar de uma forma muito precisa e muito poderosa no vata pitikaf. Ok? Ok. O prano recebeu a informação. Vamos lá. O prano recebeu. Obrigado. O prano recebeu. Obrigado.